Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os melhores áudios do WhatsApp. Oxi, 67. Lá no canal do Luba, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Foi o mito também do Atwish que me sugeriu esse vídeo. Se vocês não me seguem lá, por favor, me sigam, me ajudem lá também, assim como vocês estão me ajudando aqui no YouTube, tá? Peça essa gentileza. E, claro, bora assistir esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações e saber que áudios são esses, beleza? Com certeza. Não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Arreiteza poderosa, Black Shark, isso aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E, vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre e Mariana. Aaaaaaah. Uh, uh, uxi. Lá, tudo bem? Eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais um Oxi. Internet na Humana, Ser O. Onde avaliamos as complicações dos animais, plantas e seres humanos deste planeta. Você já mandou um áudio no WhatsApp? Já, várias vezes. Você provavelmente já mandou um áudio no WhatsApp. Você também provavelmente já recebeu um áudio do WhatsApp. Um áudio aleatório. Um áudio que no final fazia... Ou alguma coisa do tipo, eu não sei. E no... Oxi de hoje... Nós ouviremos... Os barra melhores... Melhores, barra piores... Áudios do WhatsApp, eu acho. Não sei, tem uma lista aqui. Então vamos lá. Antes mesmo do vídeo começar, não importa se você vai gostar ou não, Já deixa um joinha e se inscreve no meu canal. Abre a jeba. Custa? Não custa. É um botão. Mas Luba, é que eu... Só se inscreve. Ok? Obrigado. Chegaremos a 7 milhões até o final do ano. Eu espero. Aqui sim. Eu não aguento mais ser um canal de 6,9 milhões de inscritos. Eu estou acima de mim. Ok? Eu não posso ser o que eu estou aqui, ó. Eu tenho que ser o que está aqui, entendeu? Obrigado pela sua inscrição. Vamos lá. Que estranho. Eu só tenho que ouvir agora. Não tenho que falar nada. Não tenho que ler nada. Parece que eu estou traindo o meu próprio canal. Ah, o Ratiou. Ô, logo hoje que tu faltou, filho, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango... Só falando da merenda. Arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. Ele lembrou com detalhes o almoço, velho. Leque. Eu e o Caô, a gente comeu três conchas. Três conchas. Três... Aí quando a tia saiu do bagulho da concha lá, aí quando ela ia se sentar, a gente correu. Foi, pegou a concha e tacou ele três conchadas de galinha. Opa, caraca, bicho. Então foi cinco no total? Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Saímos de lá embuchados, meu. Pode perguntar para o Caôr se tu quiser, meu. E pode ver no cardápio na segunda se tu quiser, meu. Foi iscas de frango, cara. Iscas de frango. Se você não acredita, você pode olhar no cardápio, meu. Cardápio, meu. De onde é que é esse, cara? O famoso hot show. Esse eu conhecia mais ou menos. Ai, ai. O próximo se chama áudio seu armário. Seu Armando, desculpa. Seu Armando. Entendi a referência. Desde as cinco e quarenta e cinco da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. Ai, o senhor vai... Peraí, eu acho que esse eu já ouvi. E fala para todo mundo... Ah, eu já ouvi esse. Eu sou um funcionário preguiçoso. Já ouvi esse. De pegar chuvinha. Vai tomar no c... Seu Armando. Já ouvi esse daí. Chuveu pra c... Aqui em meu forrojo. Tu acha que eu vou sair de meu forrojo? Com água no joelho pra ir pra Botafogo. Cheia saco de farinha, seu arrombado. É isso aí, cara. Vai tomar no c... Seu Armando. Pô. Vai se f... Vem você, tua empresa, teus funcionários. Vai tudo pra casa. Filha da c... Vai mesmo, seu Armando. Pode contratar outro funcionário. Porque nem no sol e na chuva Eu vou enchevaria pro senhor. Isso aí, caralho. Porquês, filho da puta. Vai tomar no c... Eu não sou escravo, não. Desgraçado. Mano, a primeira vez que eu ouvi esse áudio, Eu acho que eu tava trabalhando de vigilância Numa outra empresa. O cara até me mostrou esse áudio. Mas, mano, realmente, cara. Aqui, na época, tinha Uma parada chamada Favela Bairro. Eu já cheguei a trabalhar também na época também. Quando eu tava desempregado. E era tipo um trabalho que não era De carteira assinada. E era lá em Botafogo. Realmente. Lá na Santa Marta. Né? Dona Marta. Santa Marta. Não sei. É um desses dois nomes. Eu sei que tem Marta no meio do nome, tá ligado? E, mano, daqui onde eu moro... Não, eu morava lá no Rio, na verdade. Mas, eu moro lá no centro do Rio. Até aquela parte ali já era chato chegar. Imagina em Belfort Rocha. Eu não conheço Belfort Rocha. Mas já ouvi dizer que é longe pra caramba. Que é de Belfort Rocha aí. Um abraço pra vocês aí. Rio de Janeiro, tamo junto. Botafogo também. Quem estiver aí me assistindo. Eu acho que não. Porque se você mora em Botafogo, você tem dinheiro. Então, não vai assistir um merda igual a mim. Mas, salve pra vocês assim mesmo, né? Mas, mano, cara, realmente é um chão, meu irmão. E aí, vem o cara falando... Mano, na moral, quando eu ouvi isso, eu fiquei com pena. E, ao mesmo tempo, eu falei, bem feito, mano. E, ao mesmo tempo, rio pra caraca. Porque o cara tem razão. Pô, o cara vai sair lá da ponte que parou na chuva. Pra poder ficar levando um saco de cimento, subindo um escadrão do carai. Mano, vocês tem que ver a quantidade de degrau que tem naquela porra, meu irmão. Caraca, meu irmão. Olha, eu vou te falar a real. Eu já sofri nessa vida, meu irmão. Graças a Deus, não sofro mais em relação ao trabalho. Mas, mano, o que que eu já fiz de trabalho pra ter dinheiro, meu irmão? Pelo amor. Ele falou português, filho da puta, foi isso? Português, filho da puta! Eu acho que era português mesmo, mané. Ela mesmo. Ele se esforçou mais ainda no áudio pra dizer pode arranjar outro funcionário que eu não vou? Acho que seu Armando, depois de ouvir metade desse... 10 segundos desse áudio, já não ia mais. Normal, pô. Já ia procurar outro funcionário, se é que você me entende. Mas você saiu por cima, confrontante do senhor Armando. Parabéns, cara. Saiu com dignidade. Ou algo do tipo. Esse daqui se chama... Aqui tá chovendo, é repanguejele... Que? Repanguelejando. Repangueje... Relampejando. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repanguelejando. Eu não aguentei. As crianças são muito lindas, cara. Na moral. Aqui choveu e relampagou. Que bom que relampagou. Se ele não tivesse pago, talvez... Desculpa. Perdão. Aqui tá chovendo e repanguelejando. Repanguelejando. Repanguelejando é minha nova palavra favorita, ok? Repangueje... Se você não gostou disso, você é um português. Filho da... Olha... Obrigado. Próximo. Ok. Esse que se chama os melhores áudios do WhatsApp falando errado. Ok, vamos lá. Tem um, dois, três, quatro, cinco áudios. Pelo que... Pelo que eu contei aqui. Sabendo que aqui no grupo tem dois external... Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois external... Mano, eu acho que eu ouvi esse também. Dois external... Eu fiquei sabendo. Tem dois. Eu acho que eu já ouvi esse. Acho. Como é que é aquela palavra? Estelonatário. Estelonatário. Ai, acertei, caralho. Yes. Cara, eu sou a pessoa que mais inventa a palavra nesse mundo. Eu me identifico com esse povo. Ei, João. Tu já chegou de São Luís, cadê meu palitone? Meu palitone, meu pal... Meu palitone! Cadê minha cheva, Tony? Tony, como é o nome do negócio, do bolo que tu disse que ia trazer pra mim, meu irmão? Paulitone, paul... Palmelão? Aí, Jé, já alguém quer um paulitone aí? Cadê meu palmelone, meu irmão? Que tu disse que ia trazer pra mim? Provar, credo. Véi. Leque, se ela tava falando de panetone, moça, você está muito melhor que sem panetone. Ok, panetone foi um erro da humanidade. Deveria ser banido da face da terra, véi. Se quiser me remover, me enrovo mesmo, me revolve. Mas é tudo pé inchado. É pé inchado e bebedor de cachaça. Eu não preciso me revolver desse grupo, não. Eu mesmo saio. Revolve, me revolve. Confesso. Alô, galera? Alô. Quem é o Admininastro? Admininastro... Admininastro... Aquele nome lá do que que muda nesse grupo aí, o Admininastro? Admin... Admin... Que desgraça de nome ruim de falar. Admininastro... 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 Não sabe nem falar essa palavra. É uma palavra tão fácil de falar. Esse cara não sabe falar. Beijo, burro do cara. O nome disso é estrone... 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 Esses negócios que ele disse aí, eu não vou falar mais. Ele tá falando do estelenatário. Do estelen... Sabendo que aqui no grupo tem dois estenal... Estelane... Ah, meu Deus do céu. Eu adoro os primeiros segundos de autoconsciência. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que falar essa... Agora. Muito bom, cara. Muito bom. Ok. Crianças inocentes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou me atrasar um pouquinho, viu? Minha mamãe tá fazendo popô. Caraca, mano. Na moral, cara, olha. Criança, é a coisa mais fofa do mundo. Meu Deus do céu. Mas são as pessoinhas mais sinceras do mundo, cara. Meu Deus do céu. Mano, você vai... Eu lembro quando eu era pequeno. A minha mãe, ela até brigou comigo. Isso eu lembro até hoje que eu acho que eu cheguei a apanhar. Eu acho que ela me deu um tapê no bumbum. Isso eu lembro. Que o meu pai... Eu vou falar uma coisa aqui. Meu pai, me perdoa se vocês tiverem vendo esse vídeo. Eu sei que você não tá vendo. Tu vai mesmo. É... Que ele gostava de ficar peidando. Peidava a torta à direita, tá ligado? E aí eu falei isso em voz alta na rua. Não, porque o meu pai peida. E aí ele falou que não é pra segurar. Porque se segurar peido, vai passar mal. Falei em voz alta. E minha mãe, cala a boca mesmo. Mas foi o que o meu pai falou, mãe. Se prender peido, a gente passa mal. Não precisava esplanar Xandinho. Não precisava Xandinho. Aí eu apanhei de graça. Vem uns 10 minutos. Caralho. Porra. Quantas pessoas tem no banheiro dessa mulher, mano? 10 minutos. A criança e o marido é quem mais, mano? Ai, traz absorvente pra mim. Eu também, eu quero de chocolate. O que foi ouvido, jamais será desouvido. Chocolate, meu sabor favorito de absorvente. Fala obrigado pelas cuecas. Obrigado pela minha cueca. Eu gostei, viu? Eu não gostei. Eu não gostei. Gostou sim, fala beijo. Beijo. Ai, só você mesmo. Ai, viu? Só você mesmo. Só ele e qualquer outra criança, cara. Nós, como crianças-as, não gostamos de receber roupas, ok? Eu, como moço de 29 anos, adoraria receber cuecas novas, inclusive. Obrigado por todas as cuecas novas. Endereço da minha caixa postal é Instagram. A senhora falei isso agora há pouco também. Não, estou zoando. Coloridas, ok. Tamanho, a G. Obrigado. Minha bunda é grande. Não, a G, não tem que ser a G. Por causa da atrozora. É, preciso esperar, não. Pode ir todo mundo aí. Eu tomei resfriado. Acho que eu peguei um resfriado aí, esse final de semana. Mano, eu to aguentando nada. É mentira, minha mãe que não quis deixar. Cala a boca. Como não amar crianças, véi? Ai, mano. Eu escolhi... Eu escolhi... Viver... Viver... Amando... Mamando... Mamando... Amando... Que juramento é esse que eu quero fazer? Mamando... Amando... Perfeito... 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 Que? A que? A que? É... Tira o dedo do áudio, véi! Cancela isso, mano. Pelo amor de Deus! Né? Amando, né? De amor... Mamando não! Perfeito... Perfeito... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai. Quero mais. Ô, gente, então, confirmado. Eu vou... Não, você não vai, não. Eu vou mais, não. É, mas eu ia, viu? F pelo moço. Obrigado. Conversa de criança pelo WhatsApp, senhora mãe. Manda o áudio que eu não sei ler não, por c... Então eu... Eu ensino na aula. Ei, vamos com calma, mano. Caraca, bicho. Cara, mas manda o áudio que ele não sabe ler, cara. Mano. Eu tô tomando todo mundo, geral. É o tamanho de vocês, geral. Que isso? Por que os piores e os mais obscenos e os mais mal criados são de crianças, hein? Algo de errado não está certo, velho. É vermelho. Eu tenho uma coisa pra mandar vocês. O quê? Meus ovos. Cara, o que que tá acontecendo? Ei, não manda nada agora não, que mãe tá com telefone. Se ela vê, viu? Mas não, só de noite. Chupa meu pinto, então. Que isso, velho? Chega, chega, cara. Crianças, parem, ok? Vamos fazer o que... Que isso, cara? Que absurdo, mano. O puto, velho. Ah, eu não tenho nada de fazer, eu vou bater um p*** de tarde. Ah, ele não falou... Não. Chega! Não. Chega! Não, não, não. E tu, nesse grupo de... Meu, de Lucas e Teu, bota um vídeo de p*** aí, um vídeo de pornô pra rolar aí, nesse grupo aí, um vídeo de p*** aí, um vídeo de p*** aí, um vídeo de p***... Mano. Peraí, eu ainda não entendi o que exatamente você quer. É um vídeo de que mesmo? Se puder repetir pra gente. P*** no bom, né? Eu não vi, não. Bota p*** no bom. Ouvi-se isso, p***, não? Eu ainda não entendi exatamente o que você quer, meu querido. Demorou. Se tu botar, eu agradeço. Bota aí que eu tô aqui bater o p*** agora. Mano, mas... Cara, esse... Olha, pela voz desse garoto, eu acho que ele deve ter aí, mais ou menos, uns 10 anos. Bobia 9. Ele vai bater o quê, meu irmão? Mas vai pegar uma pinça pra ficar ali... Mano, os garoto não saiu nem da falta com a bunda toda cagada e quer saber de ficar vendo p*** na m*** do telefone. Não é possível. Eu sei que as crianças de hoje estão crescendo rápido, tem crianças de 10 anos que estão quase do meu tamanho, parece que estão meio fermento. Mas, peraí, vamos lá, meu irmão. Eu tenho certeza que a trossoba não é do tamanho da minha, tá ligado? Aqui na cama de mãe, só tá sozinho. Aqui, peraí, peraí, peraí. Aqui na cama de mãe... Na cama da sua mãe. Ai, ele tá na cama da mãe dele. Na cama da sua mãe. Nunca. Ei! Isso é pecado. Ok, na cama da mãe é pecado. Acredito, mano. Matheus, eu tô com vergonha. Mano... A gente fica conversando e eu boto na p***, eu boto na p***. Que 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 é isso? Chega! Próximo outro, chega! Chega, 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 chega! Por que que eu fiquei tudo play nesse negócio, véi? A professora manda a foto errada e vai parar no grupo dos alunos do segundo ano. Meu Deus do céu, a professora mandou um nude. A professora mandou um nude. A professora mandou um nude. Peraí. Tá censurado, né? Deus do céu, a professora mandou um nude. Mano... A professora... A professora mandou um nude, pelo amor de Deus. É mais criança, é mais criança. Meu Deus do céu, o que que é isso? Que mamar bonito! Mano... Cara, eu não sei... Cara, eu acho que eu tô sendo muito errado nesse vídeo, cara. Eu acho que não era pra tá rindo disso, mano. Mano, que absurdo! Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo com essas crianças de hoje, cara? Guilherme! Pelo amor de Deus, Guilherme! Guilherme! Mano, ai, cara, eu fico pensando no meu filho quando ele tiver essas idades aí, cara. Meu Deus, eu vou ter que monitorar tanto esse garoto. O que putz, que parola. Se ele tiver metade da minha doideira, meu irmão, ferrou. É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. Mas se fosse você, eu tava mamando até hoje. Tem nem pentelho ainda, pirralho! Mamãozão bonito... ... ... ... ... Isso é fake. Porque eu mandava o da peleca também, né? Isso é fake. Ué, 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 ué. Isso é fake. Fora, fora! Isso é fake, mano. Não é possível. Eu acho que é fake, né? Também não é possível. Não é possível. Ah, não! Chega de criança, ok? Esse vídeo vai ser desmonetizado em tantos níveis, ok? Que meu canal inteiro vai ser desmonetizado, tá cabelo? Ai, ai, ai. Felipe, meu filho, seu pai tá aqui na praia com a sua mãe aqui e seus irmãos. Mentira. Eu fiquei sabendo em outro grupo aí que você vai tocar uma festa em casa aí e vai levar os teus amigos da agronomia. Um povo bacana, um povo liberal, bruto. Só quero te avisar uma coisa, meu filho. Só quero te avisar uma coisa. Eu aqui na praia tenho um milhão de bunda aqui, ó. Gostosa pra c******. Eu tenho que cagar com essa véia dessa tua mãe feia do diabo aqui. Que isso? Dos infernos que não deixa eu torcer o pescoço pra nenhum lado. Eu tô de pisar pro gulinho, mas eu não posso torcer o pescoço que a tua mãe tá em cima de mim. Eu não posso ver uma mulher. Agora, se eu chegar aí em casa e tu fez uma festa só de homem, eu te mato, desgraçado. Eu quero desentudo nessa casa de p****. Eu quero chegar aí, quero ver rastro de lesma, de lesma em cima desse gramado aí de mulher no cio. Quero ver camisinha pendurada nos galhos das árvores aí nessa chácara. Pedaço de batão, calcinha, bruto. É farelo de buc***, peripe, tudo que é feito. Farelo? Para, para, para. Farelo? Mano. Eu não sou experiente no assunto. Algumas sim, cara. Mas que merda que é farelo? Tipo, ssssssss, porra. É, farelo? Farelo? Farelo, o que que é faroelo? Faro, o que que é faroelo? O que que é farelo? É o equivalente a queijinho de moças. Eu não quero terminar de ouvir esse áudio. Cristo amado, eu não sabia literalmente onde que eu tava me metendo. Nail, só mais dois. O patrão chegou e eu não gosto que ele não quer que nós mexa o telefone, não. Depois nós namoro pro telefone, tá? Eu vou mandar umas fotos da minha perereca pra você. Oi, Matheus, tá chovendo. Tá chovendo a desmanetização, cara. Tá chovendo, eu tô... Ô, mãe, eu vou no mercado daqui a pouco. O que que tem que trazer que tá faltando pra fazer as pizzas? O que é? E azeitona. Eu tava limpando o quarto do Bruno e eu acho que eu vi um potinho de orégano lá. Mãe, não era orégano, mãe. Não era orégano, mãe. Não põe na comida, mãe. Não põe na comida, mãe. Não era orégano, mãe. Sei que tá acontecendo comigo. Eu não tô conseguindo controlar a minha voz. Eu tô sentindo ela muito baixa, baixa. Gente, eu tô muito estranha e esqueci. Ih, caraca. Nossa, gente. Morreu a Dona Chiquinha. Cês viram? Cês voam lá no enterro. Gente, eu tô muito estranha. Eu vou tentar dormir. Ai, mano, namorado. Eles foram no enterro da Dona Chiquinha? Eles foram ou não foram, velho? Só isso que eu quero saber. A família da Dona Chiquinha quer saber. É, sábado eu conheci um cara do Guaçu, sabe? Aí ele veio. Aquele um que eu falei pra você, ele marcou comigo e ele subiu ali no Banco do Brasil. Aí chegou ali, ele ligou e eu fui de encontro com ele. O homem é bonito por bosta, Neiva. Neiva tem um cabelo grisalho, uma pele linda, morena, moreno claro, um corpão. Neiva. Eu trouxe ele em casa porque tava no frio da gota. Você viu o frio que tava, né? Ficou riscando. Falei, aonde eu vou ficar com esse homem? Trouxe ele aqui em casa. Neiva. Eu já saí com vários homens. Neiva. Mas pensa num homem que não tem pintor. Não tem. Só tem o Sinarzinho. Só o Sinarzinho. Ele sentou aqui na cadeira, contou a vida dele pra mim e começou a chorar, Neiva. Te jura? O cara chorava. Falando pra mim que todas as namoradas largas dele, que nenhuma mulher fica com ele. Deu vontade de falar pra ele, mas claro que não fica. O que a mulher quer pinto, você não tem. Mas não falei, né? Deu vontade de falar, mas não falei. Neiva, mas não tinha um pingo de pinto. Ele não deixava eu dormir a noite inteira. Só chupava eu. Só chupava, chupava, chupava. Aí se tiver gente aí perto, sei, pelo amor de Deus, eu não escuto o áudio perto dos outros. Acho que tá um pouquinho tarde pra você falar isso pra Neiva. Ok, pera aí. Esse cara ficou a noite inteira nela e ela tá reclamando. Por quê? A noite inteira aquela chupação, aquela chupação e eu não podia fazer nada porque ele não tinha pinto. E ele procurou eu em outras partes. Só queria me chupar, me chupar, me chupar. Falei, Deus que me perdoa. Falei. Mano. Falei, eu vou te contar uma coisa pra você que você não vai acreditar. Eu contei pra Maria, até me fechou na caixa. Neiva, ele enfiava o dedo dentro do meu p***. Dentro do meu p***. Agora eles censuram o áudio. Agora eles censuram o áudio. Matheus, eu nem me importo mais. Aqui, a gente... Puta, meu... Vamos tentar ouvir até o final. Deu uma vontade de peidar na cara dele? Deu uma vontade de peidar na cara dele? Ai, caramba, meu... Ai, socorro, mano. Mano... Caraca, mano, eu tô com medo também do YouTube agora. Na moral, deu um medinho aqui. Eu falei, eu não sou viada pra enfiar o dedo dentro do meu p***. Neiva. Mano, ei. Ei, como f*** do c***. Eu, quer dizer, não. Que homem sem pinto. Eu nunca saí com o homem que enfia o dedo dentro do meu p***. E com a mão dele, o dedo dele saiu, disse que era pura b***. Ok, ok, ok. Matheus, acho que por esse áudio já deu. Esse áudio definitivamente já deu, ok? Já deu, já deu, já deu. Já deu, não, não... Quero chorar e querem rir ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Ok, a gente vai pro último, ok? Se você não deu joinha ainda, se você ainda tá nesse vídeo, por algum motivo que seja, não esquece de joinha aí. Eu tenho que tá, eu tenho que tá. Ok, vamo lá. Ai, meu Deus. O cara solicitou o Uber, né? Em Brota. Não, socorro, socorro. Aba, sussuoro. Você acabou de cair no jamidão do Zap. Ah, é... Até amanhã. Nem... Mas, gente... O cara manda um jamidão do WhatsApp. Eu acho que o manda um jamidão melhor do que ele. Bom, gente, é isso. Mano, na moral, esse vídeo eu fiquei com um pouquinho de vergonha dele, mano. Na moral, não do Luba, mas dos áudios, mano. Na moral, eu nunca pensei que eu fosse ouvir tanta coisa cabulosa num vídeo só mesmo. Mano, quanto áudio... Mano, essa última aí... Mano, deu um pouquinho de pena do cara e ao mesmo tempo... What the fuck, bicho? Como assim, cara? Caralho! Ele botou um dedo lá no não sei o que, só um monte de bosta. Eu vou parar de falar isso, senão você... Mas eu vou desmoletizar também, caralho. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu dar esse fone aqui. Não sei o que eu tô com esse fone ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do Reactor do Negão, tá? Eu vou deixar o link do vídeo do Luba aí na descrição, tá bom? Então, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo dele, deixa nos comentários, se é que a gente tiver mais like e apps, eu já estarei pegando pra poder ver com vocês, tá? Mano, que vídeo surreal. Meu Deus do céu, vídeo surreal. Caraca. Luba, tá de parabéns como sempre, seu conteúdo é muito bom. Gostei pra caralho. Esse vídeo foi o teu vídeo que eu mais rio, meu irmão. Foi o que eu mais senti vergonha alheia. Foi o que eu mais rio. Foi o que eu mais senti vergonha. E um pouquinho de nós por causa desse último áudio, mas tudo bem. Meu Deus do céu. Bom, gente, é isso. Eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estarem me dando ânimo para trazer vídeos todos os dias para vocês. E assim é legal ver o seu e o nosso dia. Tem vídeo todos os dias no canal, de segunda a sexta-feira. Não é todo dia, né? De segunda a sexta-feira, na verdade. De um a dois vídeos por dia, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aí desse jeito comigo. E, é claro, você que é inscrito no canal que tem deixado seus likes, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. E, é claro, a galera também que está acompanhando aqui na Twitch, né? O pessoal aqui está meio zoado aqui das ideias junto comigo, né? Porque, né? Né? Agora é sinistro. Muito obrigado aí vocês que estão na Twitch, tá? E vocês estão aqui no meu coração. Gente, eu vou ficando aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Aleixandri Maria! Aleixandri Maria! Aaaaaah! Boa!